Queria tanto que meu recesso fosse essa semana Que aí ia, tipo, todo o cansaço que eu tô sentindo Ia ser, tipo, nossa, agora os refrescos Mas não, ainda tem mais uma semana Oi vocês, tudo bom? Bom dia, sejam bem-vindos ao... O oitavo, nono dia de vlogmas É o nono dia de vlogmas, meu Deus Não estamos nem na metade, mas estou assustada Que tá dando certo Hoje preguiça, agora é dez pro meio-dia E eu tomei café e fiquei assistindo vídeo Tipo, mexendo no celular e eu tenho trezentas coisas pra fazer Mas eu tô muito cansada Eu vou lavar meu cabelo Vou deixar hidratação no cabelo enquanto eu lavo a louça E... Nem sei, tô perdida Escuto um... O começo de um livro Porque... Tô cansada Mas a leitura que eu vou fazer hoje não é desse livro que eu vou escutar Esse livro que eu vou escutar é outro Eu vou começar... Hoje eu quero ler De Onde Nascem as Rosas Da Duda Rydell Não sei qual o nome dela Ele é um livro que... Ele tem umas duzentas páginas Cento e noventa páginas E ontem eu consegui ler um livro de duzentos e cinquenta Então vai dar certo E a diagramação dele é super grande E muito... Esse livro é muito lindo Depois eu vou mostrar melhor lá no Instagram Depois eu mostro tudo certinho por lá Ai, que preguiça Meu Deus do céu, Senhor Eu preciso ir no mercado Preciso lavar meu cabelo Preciso escrever o roteiro do vídeo de a festa de formatura Gravar o vídeo de a festa de formatura Dá uma geral na minha casa Que é uma zona Minha mãe deve estar a ponto de me matar E é isso Quanto eu me acho queimando Longão está com o tempo Eu começo, não entendi 3 Deitada de hoje Duas horas da tarde Eu não li uma página Mas meu cabelo tá lindo Mentira, acabei de terminar de finalizar Então ele tá feio ainda Mas quando sei que vai ficar lindo Limpo e arrumei a cozinha Tinha falado que ia escutar um livro Enquanto eu finalizava o cabelo Lavava a louça Sem paciência Quero, não tô conseguindo Então eu vou colocar Linguista pra fazer Que aí eu faço no air fryer Aí eu vou sentar a bunda e ler Gente, eu tô achando esse livro aqui O máximo Porque assim, ele é um livro que é de ficção Ele tem uma personagem Que tá contando pra gente a história dela Tem uma narrativa Tem diálogo Mas isso é bem menos A gente tem muito aqui reflexões Que fazem com que o livro Pareça um livro de não-ficção E pra mim vocês sabem que isso é um ponto positivo também Porque eu adoro livro de não-ficção Inclusive, tô querendo ler muito mais No próximo ano E aí, nisso Ela abre espaço pra No meio da narrativa Refletir sobre o amor Do que se tratam relacionamentos E etc E aí, tipo, eu acho que Além de a própria personagem ter algumas convicções São bem interessantes Mas são reflexões legais O livro nos convida Por meio do que a personagem Tá falando e vivendo Fazer uma reflexão Então, por exemplo Ela tá falando aqui Falou aqui um momento Que a terapeuta dela Fala que é necessário repensar Qualquer relacionamento Que custe a sua sanidade mental E ela fala que pra ela Isso não faz sentido Ou que pelo menos Ela, tipo, às vezes até faz Mas ela não quer acreditar Então eu acho que O livro dá abertura pra gente Também tirar as nossas próprias conclusões Da situação da personagem Né? Ela tá aqui passando por um relacionamento Não um fim de um relacionamento Mas, tipo, o relacionamento dela tá bem ruim E é um relacionamento de sete anos E ela nunca abre mão disso Então, só que aí Ela, tipo, tem medo De botar as cartas na mesa E falar com o namorado dela Sobre o fato do relacionamento dele Ele estar morno E acabar com o relacionamento Mas, assim, eu sei que eles vão terminar Porque meio que é essa a premissa do livro Só que eu quero ver Como é que vai desenrolar as coisas daqui O livro, gente Ele tem a diagramação super grande, né? Mas também tem algumas páginas Super decoradas, bonitonas Tem umas frases, assim, em vermelho Escrito e tudo Então, acho que vai ser bem tranquilo Continuar desse jeito assim Que ele tá me deixando bem curiosa Acho que vai ser tranquilo ler ele hoje Antes da novela Acabei tomando uma decisão De que eu não vou gravar o vídeo De a festa de formatura hoje Na verdade, assim Eu não vou gravar dois vídeos diferentes Porque já tem o vlog E o vlog meio que vai ter, tipo Toda a minha opinião Aí a resenha só vai ser mais estruturada E aí, ao invés de fazer uma resenha E depois fazer o comparativo do livro com o filme Eu vou fazer um vídeo só De resenha barra livro versus filme Até porque como eles Os dois, eu acho, são baseados no musical Talvez não tenha tanta diferença Mas aí, então, eu dou a minha opinião também Sobre o filme E é isso Voltar a ler Cadê meu livro? Tá longe Porque eu li só Até página 40 Tá? Então, eu tenho que ler Não muito mais Eu tenho que ler mais 160 páginas Pra eu terminar ele hoje Acabou de rolar o tal do término E agora vamos ver A que pé vai Ficar essa história Gente, sério Eu quero muito ler Mas eu quero muito dormir Eu tô com muito sono Eu acho que quando sair o vídeo Vai sair vídeo agora 5h30 Vai sair o vídeo Eu vou tirar um cochilo de meia hora Só pra, tipo Né? Eu tinha pensado em dormir mais cedo Ao invés de dormir agora Mas eu tô com dor de cabeça De sono real Oficial Passou uma hora E quem disse que eu fui dormir Agora eu também não vou mais Porque acabei de descobrir Que tem banca de TCC Da minha faculdade hoje E eu e minhas amigas vamos assistir Porque ano que vem É a gente que vai estar fazendo E aí, então Eu vou ter que lutar Eu vou tomar uma água Porque eu acabei de ver, inclusive Falando no Instagram Que dor de cabeça pode ser desidratação Eu realmente acho Eu já sabia, na verdade Mas, tipo Sabe quando você sabe uma coisa Mas você ignora? Então Aí coincidentemente apareceu pra mim E solta na minha cara E eu acho que pode ser o destino Então Eu vou me hidratar Vou comer alguma coisa também E vou ler, né? Fazer o quê? Ok, ok Agora são 11h45 E eu estou na página 50 Do livro Eu vou terminar esse livro Ou será que eu desisto E deixo pra amanhã? Cadê meu planner? Gente Eu não sei o que eu faço Eu não sei se eu insisto Pra terminar esse livro aqui hoje Ou se eu deixo pra terminar ele amanhã E leio um conto agora Acho que eu vou ter que fazer isso Porque senão amanhã eu vou ficar muito cansada, né? Aff, mas eu tô triste Eu queria muito terminar Eu super conseguiria Só que eu esqueci que tinha banca hoje Aí a gente assistiu duas bancas Depois a gente ainda teve que resolver um problema Que apareceu E É... Ficamos conversando, né? Obviamente Mas eu não vou terminar esse vídeo Sem fazer uma leitura Pelo menos Eu tenho que editar um vídeo Que vai sair amanhã 11h, gente Eu não acredito que eu esqueci Se o pessoal envolvido estiver vendo Lascou Porque eu falei que estava tudo ok com o meu vídeo Teoricamente está tudo ok O vídeo está gravado Eu tenho plenas condições de editar Então tá suave Ai meu Deus Mas vocês vão gostar É sobre uma maratona Até sair esse vlog aqui Já vai ter saído o vídeo Então eu vou deixar ele na descrição Eu acho que eu vou ler um conto mesmo E aí amanhã vocês vão ver o desfecho Deste livro aqui Porque não tem condição Vocês vão me perdoar por isso? E assim A gente estava assistindo TCC Pessoal E tipo assim A gente assistiu dois TCCs De pessoas Um a gente não conhecia o grupo E o outro a gente Tipo conhecia de vista, sabe? Eu inclusive trabalhei Não trabalhei Eu trabalhei na mesma empresa Que uma das meninas Eu ainda trabalho na mesma empresa Que ela não trabalha mais lá E... A gente chorou A gente ficou emocionada Porque o ano que vem É o ano do nosso TCC E a gente vai estar passando por aquilo E foi muito emocionante E aí tipo A galera tirou 10 E a gente chorou Ficou emocionada Vibrou Ai Fiquei inclusive chateada Porque se não Vai estar Sem pandemia Estaremos assinados Devidamente Indo pra faculdade presidencial Aí eu não vou Vocês não vão ver Vocês não vão poder ver Meu TCC Porque se fosse online Daria pra eu mandar o link Pra vocês verem Mas nesse caso Não tem como Quer dizer Eu estou pensando aqui Tentando matutar Como é que vai ser Porque o nosso TCC Tem a ver com livros Eu queria que vocês pudessem assistir Enfim Daqui até lá Tem um ano Literalmente Então assim Ainda tem que poder pensar Ver as possibilidades Mas eu queria muito E ia ser muito legal Gente Então é isso Agora é meia noite e 15 Eu terminei de editar o vídeo Rapidinho Deu 3 minutos o vídeo Porque é da maratona Da saideira Só que eu não montei Meia tibiar ainda Agora que eu estava editando Eu estava pensando Em quais livros que eu vou ler Então eu vou pegar Alguma coisa bem rápida Aqui no Kindle Eu acho que eu vou dormir Aqui na sala Porque Não sei se eu estou dormindo mal Porque eu estou dormindo no quarto Não sei se eu estou ansiosa Estou estressada Enfim Vou dormir aqui na sala Eu gosto de dormir na sala Vou ver aqui algum conto Para eu ler rapidão Só para não deixar vocês E o meu desafio na mão Hum Já sei Ah não Ah gente É chato né Pegar para ler essa hora E ter que ler tipo Na pressa Nossa Hoje Justamente por eu ter esquecido Que tinha essas bancas Eu deixei de fazer muita coisa Que eu precisava fazer Ai Vou ter que lutar né Amanhã Pronto Eu vou ler esse aqui Que é um conto Sobre a pandemia Aparentemente né Ao futuro que me espera Do Cássio Cipriano Vamos lá então Ele está dizendo que tem Meia horinha de leitura Menos de meia horinha Sei lá Li nenhuma página do livro E fui E aí terminou O coisa que Esqueci o nome É Terminou de Exportar o vídeo Eu vim aqui Para programar ele Fiz a capa Tudo E eu queria comentar Um negócio com vocês Vocês acreditam Vocês são pessoas Super judiciosas Que acreditam em coisas Tipo A cor que você usa No ano novo Eu não acredito Tipo assim Ai se eu usar branco Eu vou ter paz Mas eu acredito Naquela coisa de Cor que Tem a ver com O O astro A entidade Que vai reger Aquele ano Eu acredito nisso Acredito em espiritualidade Essas coisas assim E aí É Deixa eu botar vocês aqui Para falar Enquanto eu faço as coisas Senão eu não vou dormir nunca E Eu tinha comprado Para o ano novo Um look Uma roupinha vermelha Sem Saber de nada Do que estava rolando É E aí Eu Fiquei sabendo hoje Que Não pode usar vermelho Nessa virada Porque Vai ser um ano Que tipo A cor do ano É rosa Da virada Então você tem que usar Algum acessório rosa Enfim Qualquer coisa rosa Que você tenha Não precisa ser A roupa inteira rosa E não pode usar vermelho Porque tipo O rosa Vai ser para atrair Boas energias Amor Etc Vai ser um ano Bem De bastante amor Não só romântico Relações boas E tudo mais Mas E não pode usar vermelho Porque o vermelho Vai atrair guerra Vai atrair briga Etc E eu acredito nisso E aí Eu fui lá E comprei outra roupinha Para usar no ano novo E eu queria saber Se vocês acreditam nisso Provavelmente Vocês vão dizer Que não Que eu sou louca Que eu só queria um motivo Para gastar dinheiro E talvez seja Eu não duvido Que seja assim Mas Eu sou o tipo Que assim Acredita que é melhor Previne do que remediar Já tivemos um ano Bosta Pra caramba E olha que eu usei A cor certa No ano novo Então Imagina se eu irritar Os astros Né Quem sou eu Para irritar o universo Eu jogo Conforme As regras Então é isso Eu danço Conforme a música Enfim Só queria contar isso Para vocês Para vocês me acharem Louca de vez Nesse conto aqui Que eu peguei Para ler O personagem Está passando Por o que foi O maior medo Tipo assim O meu maior medo Não né Porque não teria Como acontecer Mas o meu maior Sabe Minha maior gratidão Da pandemia Acontecer Esse ano E não no próximo O personagem Está aqui Se formando Na faculdade E a formatura dele Está sendo No EAD Está sendo digital Por videochamada Eu não ia saber Ele Meu Sério Queria dizer Que estou Em 60% Do livro Do conto E achando a coisa Mais bespa Do universo Estou tentando entender Para que Meu Deus do céu Para que Que o autor Quis contar Essa história Honestamente Real oficial Eu odiei Eu odiei Eu achei inútil O conto Eu li Fez a faculdade Está se formando No EAD Não pode ver Ninguém E aí ele tem Que contar Para os pais Dele Que ele não Quer seguir A carreira Da faculdade Que ele fez E aí Tipo Mas você é adulto Enfim Aí Eles tem um diálogo Super comprido Desnecessário Sobre isso E aí depois Já corta Para uma parte Que é meio Que dele Começando a fazer As coisas Para realizar O sonho dele Do que ele Quer trabalhar E aí Tem outro Diálogo Super desnecessário Que ficou Só para Poder colocar Umas frasezinhas Prontas Umas liçõezinhas Motivacionais E etc Que eu achei Totalmente nada a ver Eu achei Tipo O conto Sem razão Nenhuma Para ser E a carta Do autor Foi muito melhor Do que o conto Inteiro Porque ele fala Sobre A experiência Eu acho Que se o autor Tivesse feito Um conto Sobre o que ele Contou Na carta Seria muito mais legal Que ele conta Um pouco Sobre a família Dele Durante a pandemia Sobre a questão De que tipo Assim A gente está ali No meio De uma situação Super desgastante Mas o mundo Não para A economia Não para As metas Têm que ser batidas As tarefas Têm que ser realizadas E etc Enquanto no conto Ele escolheu Não falar sobre nada Basicamente E vamos de uma estrela Sério gente Eu odiei Achei totalmente Inútil Esse conto Ai meu Deus Não me fez sentir Nada Nada Só fiquei Tipo Perdida Não gostei Enfim né Leitura de hoje Finalizada Amanhã A gente Vai terminar De ler Esse livro Mas enfim Espero que Apesar de ter ficado Meio confuso Corrido Mudando de coisa De última hora Espero que vocês Tenham gostado Do vlog de hoje E se você gostou Não esquece de curtir Este vídeo Para que mais pessoas Possam conhecer o canal E se inscreva Se você ainda não é inscrito Por favor É muito importante Para mim Sério E a gente se vê Então no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau